Música Queridos ouvintes, amados irmãos, recebam todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira, muito boa noite, né? Início de uma madrugada, já são três horas da madrugada, daqui a pouco, amanhã chega, mas nós temos essa madrugada ainda para buscarmos a Deus. Eu gostaria de convidar você para mais uma oração, buscando a força do Espírito Santo. Eu sei que Deus está te capacitando, eu sei que Deus está te orientando, eu sei que Deus está te levantando, por isso, continue orando, daqui a pouquinho você vai ver que você não podia, mas a mão de Deus te capacitou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos ao Senhor e clamemos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, grande e soberano Deus, meu Deus, neste momento maravilhoso de oração, ó Pai, a minha vida, a vida deste ouvinte, deste irmão, se achega diante do Senhor, para pedirmos a Ti, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, para pedir a Ti, Senhor, o perdão das nossas fraquezas, o perdão das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, das nossas transgressões, o perdão das nossas falhas, o perdão, Senhor, das nossas dívidas, o perdão, Senhor, das nossas fraquezas, nos nossos pecados, de tudo, Senhor, que falamos, que pensamos e que praticamos. Perdoai, Senhor, neste momento, as nossas obras, perdoai, neste momento, Senhor, as nossas fraquezas e nos purifique, ó Deus, de toda iniquidade, nos purifique, ó Deus, de toda maldade, nos purifique, ó Deus, de todo engano, nos purifique, ó Deus, por tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo, ó Deus, que não vem de Ti, pois a Sua Palavra diz, ó Pai, que aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor, e eu sei, meu Deus, que para esta pessoa é tão difícil, meu Deus, é tão difícil Te buscar, é tão difícil orar, é tão difícil clamar, mas a Sua Palavra diz que tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos fortalece, através do Teu Espírito, através da Tua Graça, através do Teu Poder, fortalecei a cada irmão, Senhor, fortalecei a cada irmã, meu Deus, neste momento, fortalecei a cada vida, renovando e revestindo com o Seu Poder, revestindo com a Sua Graça, revestindo com a Tua unção, revestindo com a Sua autoridade, livra, meu Pai, os Teus servos, livra, Senhor, os Teus filhos, que estão em lutas terríveis, ó Pai, e muitas vezes parece que esta pessoa não vai suportar, muitas vezes parece, ó Deus, que esta pessoa vai sucumbir, mas que o Senhor venha hoje com braços fortes, dá-lhe força a este soldado, dá-lhe força a este soldado, Senhor, que foi ferida pela inveja, foi ferida, Senhor, pela calúnia, foi ferida pela perseguição, essa pessoa que foi ferida, Senhor, pelo inimigo, e hoje, Pai, está fraca espiritualmente, sem ânimo para se levantar, sem ânimo, Senhor, para fazer o que outrora fazia, essa pessoa que pregava a Sua Palavra, essa pessoa que louvava o Seu nome, essa pessoa, meu Pai, que Te glorificava, e neste momento, Pai, está tão abatida espiritualmente, está tão caída, está tão desanimada, que o Senhor, neste momento, Pai, possa levantar esta mulher, que o Senhor, neste momento, possa levantar este homem, foi o Senhor que visitou Elias, e deu a Ele de comer, e com a força daquela comida, Ele caminhou 40 dias e 40 noites, pois aquele era o alimento espiritual, Senhor, quantos estão orando, Pai, que necessitam de ânimo, pois estão na igreja, mas sempre tem algo que lhe abate, sempre tem algo que lhe entristece, essa pessoa, meu Pai, que o desejo dela, era ser uma pessoa mais forte, era ser uma pessoa mais firme, mas infelizmente, Pai, tudo tem afetado a vida espiritual desta pessoa, uma palavra, uma gestão, uma liderança, às vezes, Pai, até os mínimos detalhes de um culto, tem entristecido esta pessoa, mas hoje, Pai, venha nos orientar, venha falar conosco, é o Senhor que fala com a terra, e a terra se abala, é o Senhor que fala no nosso coração, e o nosso coração, ele acaba, Senhor, fervendo, ele, Senhor, esquenta, ele aquece, ele pega fogo, fala no nosso coração, dai-nos um coração queimando pela Tua Palavra, queimando de amor por Ti, queimando, Senhor, pelo Evangelho, queimando pela verdade, queimando, Senhor, pela vida, Senhor, muda os nossos corações, não deixa nós sermos calculistas, não deixa nós sermos, meu Pai, frios, não deixa nós sermos, meu Pai, homens e mulheres murmuradores, críticos, blasfemos e até mesmo imorais, mas ajuda nós sermos, Pai, vasos de honra, vasos que possam ser usados na Sua obra, a Tua Palavra diz que qualquer que se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, vaso preparado, vaso indônio, vaso capacitado, Senhor, nos prepara para a obra do Senhor, Pai, nos usa nos dons do Teu Espírito, para a edificação da igreja, nos usa, Senhor, para que a igreja local cresça, nos usa para aperfeiçoamento da nossa fé, usa-nos, ó Pai, usa essa mulher que está orando, usa este homem que está orando, usa este jovem que está orando, Senhor, quantos dons espirituais o Senhor tem, Senhor, para nós, quantos dons espirituais o Senhor tem ainda para mim, o Senhor tem para este irmão, dá-nos, ó Deus, os dons do Teu Espírito Santo, dá-nos, ó Deus, os dons espirituais, para que nós possamos lutar, para que nós possamos batalhar, Senhor, dá-nos os dons do Espírito Santo, dá-nos os dons para batalharmos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, nós queremos ser cheios do Teu poder, queremos ser cheios da Tua unção, nós queremos ser cheios da Sua graça, nós queremos ser cheios da Sua autoridade, venha sobre nós, meu Pai, venha-nos capacitar neste momento, venha-nos capacitar nesta hora, sustentando-nos, ó Deus, e ajudando-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos o chamado do Senhor, para a edificação da Sua igreja, Pai, o Senhor nos tirou do mundo, e ali nós éramos escravos do pecado, ali nós éramos escravos da iniquidade, nós éramos escravos da mentira, escravos do engano, escravos da soberba, estávamos perdidos, estávamos distante, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, venha sobre nós neste momento, Pai, nos fortalecer em Sua presença, venha sobre nós neste momento, nos fortalecer nesta hora, meu Pai, nos fortalecer na Tua presença, para que possamos lutar, para que possamos batalhar, Senhor, segura em nossas mãos, somente o Senhor sabe as nossas necessidades, somente o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que nós temos necessidade, diante do Senhor, o Senhor conhece, meu Pai, as nossas batalhas, venha hoje, encher-nos com o Teu Espírito, o Espírito de conhecimento, o Espírito de ousadia, o Espírito de autoridade, o Espírito de graça, derrama sobre nós, ó Pai, o Espírito Santo, não deixa nós temermos, não deixa, meu Pai, nós olharmos para trás, pois o Senhor disse, que aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás, não deixa nós sermos covardes, não, mas aperfeiçoa-nos, ó Pai, na sabedoria, aperfeiçoa-nos no temor, aperfeiçoa-nos, ó Deus, nos propósitos do Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim, e responder-te-ei, venha hoje, Senhor, nos ajudar, venha hoje, nos levantar, Senhor, purifica as nossas vertes espirituais, purifica, Senhor, o nosso coração, as nossas mãos, purifica o nosso olhar, purifica as nossas vidas, a Tua palavra diz, ó Pai, quem entrará no santuário, e o Espírito responde, aquele que for limpo de mãos, e puros de coração, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha trabalhar, Senhor, venha agir neste momento, venha agir nesta hora, meu Pai, na vida desta pessoa, venha agir, meu Pai, na vida deste homem, trabalhando, Senhor, de uma maneira poderosa, venha operar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha trabalhar, Senhor, dentro desta casa, venha trabalhar dentro deste lar, venha trabalhar no meio desta família, venha trabalhar, Senhor, dentro desta casa, venha agir, Senhor, de uma maneira poderosa, que o Senhor, venha trabalhar, meu Pai, dentro da casa, do lar desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Senhor que o Senhor venha curar, Senhor esta mulher e este homem, em nome de Jesus Cristo Senhor, cura esta pessoa, cura Senhor esta casa, esta família que está enferma, mas enferma espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, restaure-os ó Deus, fortalecendo-os ó Pai, renovando em sua presença, não deixe esta pessoa, ficar como árvore cortada, e parar de dar seus frutos, e parar de dar seus ramos, renova-nos ó Deus, não deixe que venhamos parar, por causa das críticas dos homens, não deixe que venhamos parar Senhor, por falta de vigilância da nossa parte, mas queremos ser Pai, um vaso nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos do oleiro, que o Senhor nos use na sua palavra, que o Senhor nos use no louvor, que o Senhor nos use na meditação da tua palavra, venha sobre nós com o teu poder, venha sobre nós com a sua graça, batiza-nos ó Pai, com o teu espírito, traga sobre nós os mais excelentes dons, usa-nos na tua obra, o Senhor que tem chamado nesta mulher, para ser uma missionária, o Senhor que tem chamado na vida deste homem, para ser um pastor, o Senhor que tem chamado, Senhor na vida desta pessoa, para ser um ministro do Evangelho, venha levantar os teus filhos, venha levantar os teus servos, levanta meu Pai os teus eleitos, o Senhor escolheu, chamou, vocacionou, o Senhor tirou-nos das garras do inimigo, para hoje Pai, sermos alistados no exército do céu, dá esta pessoa força, força para ler a palavra, força para jejuar, forças para orar, forças para se santificar, Senhor, tira desta pessoa este medo, de se entregar a ti, quantos tem medo, Senhor, de ser aquilo que o Senhor planejou para eles de serem, quantos tem medo, de serem ungidos, de serem usados, quantos tem medo, Senhor, de mergulharem neste oceano do Espírito, pois meu Pai, o Evangelho requer renúncia, mas mais vale viver para a sua glória, mais vale viver para o seu louvor, do que ser, meu Pai, flechados, do que ser escravos, do que ser tapetes de Satanás, que nesta madrugada, nesta oração das três da madrugada, o Senhor venha despertar neste homem, o ministério que estava adormecido, Senhor, despertar nesta mulher, o desejo de trabalhar na sua obra, o desejo de viver na sua presença, o desejo de andar nos seus caminhos, em santidade, em obediência, em sinceridade, ó meu Pai, em Tuas mãos, ó Deus, nós nos colocamos agora, em Tuas mãos, ó Deus, nós nos colocamos neste momento, para que o Senhor venha nos purificar, pois a Tua Palavra diz que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, o Senhor diz que nem os roubadores herdarão o reino dos céus, mas o que faz a Sua vontade, Senhor, eu quero viver para a Sua glória, este irmão que está orando, Pai, está cansado de ser uma árvore somente com folhas, mas deseja ser uma árvore frutífera, e dá muitos frutos, para que o Teu nome seja glorificado, e dá muitos frutos, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, venha sobre os fracos e os fortaleça, venha sobre os desanimados e os anime, venha sobre os caídos e os levante, venha sobre os prostrados e os ergue, Senhor, para que eles venham e dar a volta por cima, e testemunhe do Seu poder, e testemunhe da Sua graça, e testemunhe da Sua palavra, meu Deus, que aonde chegar esta oração, que chegue também, Pai, a fortaleça do Espírito Santo, que quem parou de orar, venha voltar a orar, quem parou de jejuar, venha voltar a jejuar, quem parou de se consagrar, venha voltar a consagrar, Senhor, nós Te pedimos, faz algo novo nas nossas vidas, e renova-nos, ó Pai, pois nós confiamos no Senhor, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ouvirmos a Sua voz, ajuda-nos a compreendermos a Sua vontade, pois a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, a vontade do Senhor é boa, e é escudo para aqueles quem Te confia, Senhor, a Tua palavra é de geração em geração, A Tua palavra, Senhor, ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo que tem sido enviada, Senhor, envia a Sua palavra, e fale com este homem, com esta mulher, envia a Sua palavra, Senhor, e fala com esta pessoa, meu Deus, que neste momento está aclamando a Deus juntamente comigo, essa pessoa que neste momento, Senhor, está orando, não aos homens, mas orando ao Espírito Santo, orando a Jesus Cristo, orando ao Pai, que neste momento, meu Deus, o Senhor vinha visitar todas as famílias, o Senhor vinha visitar todos os lares, todas as casas, o Senhor vinha visitar os casamentos, o Senhor vinha visitar a vida espiritual, o Senhor vinha visitar todas as áreas da vida desta mulher, da vida deste homem, meu Deus, sonda os nossos corações, a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, o Senhor conhece a nossa caminhada, Senhor, e ainda antes que nós dessemos qualquer passo, o Senhor conhece a nossa trajetória, é por isso que nós oramos neste momento, vem olhar para nós com o Teu olhar de compaixão, vem olhar para nós com o Teu olhar de misericórdia, vem olhar para nós, meu Deus, com o Teu olhar de graça, e ajuda-nos em Sua presença, não deixa nós desfalecermos, não deixa, meu Pai, que as nossas vidas sejam, meu Pai, vidas de fracasso, vidas de vergonha ou de dor, mas que a nossa vida, Senhor, seja uma vida completamente direcionada pelo Teu Espírito Santo, uma vida direcionada pelos planos, pelos propósitos, pelas vontades do Senhor, meu Deus, esteja conosco nesta hora, esteja conosco neste momento, pois a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, com águia, correrão e não se cansarão, não deixa, meu Pai, nós fadigarmos, muitos no meio do caminho acabaram se desfalecendo, muitos no meio do caminho acabaram, Senhor, desistindo, abrindo mão, Senhor, da sua casa, abrindo mão da sua família, abrindo mão de estar na presença do Senhor, abandonaram a igreja, abandonaram a casa do Pai, abandonaram a presença do Senhor, mas dai-nos força para sermos como Davi, pois Davi disse uma coisa, pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a Sua vontade, Senhor, não deixa nós nos afastarmos, não deixa nós nos escandalizarmos, ainda, meu Pai, que os dias são maus, ainda que os dias são dias tenebrosos, nós não queremos desfalecer, Senhor, nós não queremos olhar para o que ficou para trás, assim como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu quero prosseguir, meu Deus, para este alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, eu quero prosseguir, Senhor, para aquilo que um dia o Senhor traçou para nós, não é fácil a caminhada cristã, mas é o melhor caminho, é como disse Pedro, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para quem iremos, meu Pai, se só o Senhor é que tem palavra de vida para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, somente o Senhor tem palavra de vida para restaurarmos, meu Deus, faça de nós homens e mulheres diferentes, homens e mulheres prudentes, dá-nos vigilância, meu Pai, não deixa, Senhor, que nós venhamos ser imprudentes nas nossas realizações, imprudentes nas nossas decisões, meu Deus, não deixa nós sermos néstos, pois os néstos não conhecem o caminho do Senhor, mas ensina-nos sermos sábios, pois a Tua palavra diz que com a sabedoria se edifica a casa, ensina-nos sermos sábios, ensina-nos sermos, Senhor, vigilantes, pois a Tua palavra diz que Satanás, o nosso adversário, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, ele busca tentando destruir vidas, ele busca tentando destruir pessoas, ele busca tentando destruir história, mas nós te pedimos, ó Pai, em Tuas mãos nós entregamos a nossa vida, em Tuas mãos nós entregamos o nosso espírito, em Tuas mãos nós entregamos a nossa alma, dai-nos vigilância, pois a Tua palavra diz, vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, dai-nos sabedoria, para não cumprimos, ó Pai, os desejos da carne, dai-nos sabedoria, Senhor, para não cumprimos os desejos carnais, porque aqueles que se inclinam para a carne, Senhor, eles colherão a corrupção, eles colherão, Senhor, o pecado, mas aqueles que se inclinam para o espírito, eles colherão vida e colherão paz, venha, Pai, nos dá sabedoria, venha-nos dar discernimento espiritual, venha-nos dar temor, meu Pai, Senhor, não deixa que ao longo da nossa caminhada, à medida que nós fomos nos realizando, Senhor, não permita que nós venhamos desfalecer, não permita que nós venhamos abandonar os propósitos, aquilo que o Senhor tem para nós, não deixa, Senhor, quantas vezes crescemos fisicamente, crescemos emocionalmente, crescemos até financeiramente, quantas vezes crescemos, meu Pai, e a verdade é que esquecemos o nosso Redentor, esquecemos a fonte da nossa alegria, Senhor, não permita que nós venhamos, meu Pai, nos desfalecer, não deixa, Pai, que nós venhamos perder o temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio para toda sabedoria, dai-nos temor quanto aquilo que havemos de andar, quanto aquilo que havemos de falar, quanto a nossa procedência, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos vigilância, Senhor, a Tua palavra diz, vigiai, orai, para que não caís em tentação, não deixa nós cairmos em tentação, não deixa nós abandonarmos a Tua palavra, pois lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para os nossos caminhos, ilumina, Senhor, as nossas veredas, para que nós não venhamos andar em trevas, ilumina, Senhor, as nossas veredas, para que nós não venhamos viver, Senhor, em desavenças, em problemas, em lutas, cobre-nos com Teu sangue, ó Pai, guarda-nos debaixo de Sua graça, guarda-nos debaixo da Tua unção, guarda-nos debaixo do Teu poder, segura, Senhor, em minhas mãos, segura em nossas mãos, ó Pai, não nos deixe perder a paz, não nos deixa perder a alegria, não nos deixa perder a felicidade, mas que nós possamos, meu Pai, ter alegria no temor do Senhor, pois a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, nós queremos ser alegres, queremos ser contentes, queremos ser vigilantes, queremos ser prudentes, queremos viver, Senhor, sobre a direção do Teu Espírito, Senhor, eu Te clamo agora, em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor, as nossas vidas, fortalece, Senhor, as nossas casas, fortalece, Senhor, as nossas famílias, fortalece, Senhor, os nossos lares, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, que o Senhor coloque sobre nós, meu Pai, o poder do Senhor, a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor, a unção do Senhor, que o Senhor coloque sobre nós, meu Pai, dia após dia, o renovo espiritual, Pai, nós queremos viver na Sua direção, queremos viver no Seu poder, queremos viver na Sua graça, queremos viver na Tua sabedoria, nós queremos viver, Senhor, dentro dos propósitos do Senhor, venha hoje nos fortalecer espiritualmente, venha hoje nos fortalecer em Sua casa, Senhor, segurem nossas mãos, venha neste momento, batizar esta pessoa com o Espírito Santo, batizar esta pessoa com o Espírito Santo, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que até hoje não foi batizada, esta pessoa que ainda não foi fortalecida, esta pessoa que ainda não foi animada, Senhor, o Senhor sabe as aflições desta pessoa, a pessoa, o Senhor sabe as aflições deste homem, o Senhor sabe as aflições desta mulher, mas a Tua Palavra diz, meu Pai, que os que confiam no Senhor, serão como os montes de cião, que não se abala, mas que permanece para sempre, não deixe esta pessoa vacilar, meu Pai, não deixe esta pessoa, meu Pai, desfalecer, Pai, a Tua Palavra diz, Senhor, para nós termos firmes e constantes, e sempre abundantes na Sua presença, que o Senhor guarde a todos, nas caminhadas, nas estradas da vida, que o Senhor guarde a todos, meu Pai, sentindo, Senhor, a cada vez mais este homem o Seu poder, sentindo a cada vez mais este homem a Sua graça, ajuda, Senhor, fortalece, em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, os impedimentos, repreenda, Senhor, as muralhas, repreenda as setas diabólicas, repreenda, Senhor, os dardos inflamados de Satanás, e que cada pessoa que está orando, sinta-se fortalecido, sinta-se renovado, sinta-se forte, sinta-se cheio da Tua presença, meu Deus, no Teu nome, nós conquistaremos grandes vitórias, e principalmente os céus, em Teu nome, Senhor, nós receberemos as paz, as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, em Teu nome, nós receberemos a alegria da salvação, venha neste momento, Pai, visitar a cada pessoa, venha neste momento visitar, Senhor, a cada homem, a cada mulher, venha visitar a cada jovem, Senhor, nós queremos viver, no centro da Sua vontade, que o Senhor venha, nos usar nas Tuas mãos com poder, nos usar nas Tuas mãos com autoridade, nos usar nas Tuas mãos com ousadia, nos usar nas Tuas mãos com muita função, nos use, meu Pai, nós queremos ser fortalecidas, na presença do Senhor, derrame sobre nós, a graça, a unção do Espírito Santo, o poder do alto, o renovo espiritual, a virtude do Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha tocar-nos, que o Senhor venha renová-los, Pai, que o Senhor venha levantar, cada irmão e cada irmã, essa pessoa que nesta madrugada, pede um livramento, essa pessoa que nesta madrugada, pede saúde, essa pessoa que nesta madrugada, pede paz, essa pessoa que nesta madrugada, pede renovo espiritual, Senhor, ouve o nosso clamor, e não despreze as nossas orações, pois a Sua palavra diz, ó Pai, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, que o Senhor nos abençoe, nesta oração da madrugada, e que o Senhor venha nos usar, nos capacitar, nos revestir de autoridade, que o Senhor nos guarde debaixo das Tuas asas, e que o Senhor nos proteja de todo o mal, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus, queridos irmãos, que Deus abençoe, todos vocês que fizeram comigo, esta oração, diga comigo, meu Deus, eu creio, que as promessas do Senhor, são grandes, para a minha casa, e para a minha família, diz comigo, meu Deus, segura, nas nossas mãos, para chegarmos, até onde, o propósito do Senhor, tem para nós, amém, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a sua madrugada de sono, que você repouse em paz, daqui a pouco, às sete da manhã, eu estarei com todos os irmãos orando, e buscando a face de Deus, você é o meu convidado, tá bom? Boa noite, boa madrugada, que Deus te abençoe.